Bem, é justamente para falar sobre esse desafio da mobilidade urbana, que antes era apenas um problema dos grandes centros, mas que agora, como a gente viu, já afeta as cidades do interior, que eu converso com a professora do Departamento de Engenharia aqui da UFLA, Andréia Corrêa. Boa noite, professora. Professora, explica para a gente um pouquinho a questão da mobilidade urbana aqui também na nossa cidade, a cidade do interior, como a gente pôde ver na reportagem que foi exibida agora. É um caos, né? Era um caos que não foi previsto, né? Porque o grande problema foi um plano diretor tardinho. Lavras cresceu muito sem plano diretor. Então, com esse crescimento, houveram uma série de problemas, né? Que podem ser, não são mais evitados, mas podem ser atenuados, né? A reportagem esclareceu bem a situação da cidade, mas, além dessas observações, eu acho que ainda tem alguns probleminhas que a gente pode abordar aqui. Em relação, por exemplo, foi falado dos passeios pequenos, né? A quantidade... Estreitos. Não tem espaço para pedestre e não tem espaço para carro. Está complicado. É, a coisa está complicada. E um grande problema que eu sinto em Lavras é a questão da acessibilidade. Além dos passeios serem pequenos, que não foram projetados, né? Para esse crescimento, né? Nós temos problemas sérios de acessibilidade urbana, que tem que ser melhorado também. E existe na cidade um tráfego de carga pesada, que eu não sei em que ponto que está, não sei informar para vocês, mas nós precisamos de uma avenida de contorno pronta para que essa carga pesada não entre na cidade. É outro problema que eu sinto que não foi abordado, né? A gente também pode... a gente não citou, mas a gente vê com frequência também, que a gente sabe disso, que o centro comercial, ele atende... O centro comercial que é da cidade, atende as outras cidades, né? As pessoas das outras cidades. Lavras é um polo, né? Isso. É um polo de medicina, é um polo de educação, né? A UFLA está crescendo, as outras escolas estão crescendo muito, as outras universidades. E a gente precisa atenuar esse problema, né? De alguma forma. E um caminho que eu acho bem viável, nós temos técnicos especialistas para a questão de trânsito. Eu vi na gestão passada uma melhora, eu senti isso, uma melhora no trânsito de Lavras. Mas eu acho que ainda falta muita coisa pelo crescimento que a cidade teve pela situação atual. Então, essa gestão pode ser feita com técnicos profissionais adequados, que vão ouvir a população, fazer um diagnóstico, né? Do que é necessário na cidade, ouvir a situação local, para tentar atender essas demandas que a gente precisa para melhorar a situação atual. A educação também faz parte todo desse grande projeto de mobilidade urbana, não é, professora? Não tem dúvida. Porque como a gente não tem ruas, ruas são estreitas, passeios, calçadas também estreitas. Dificuldade com o transporte público, como a gente viu. A questão da acessibilidade. Ainda tem também a educação, que é uma coisa que tem que trabalhar também com a população. A educação de trânsito, que vai fornecer informações adequadas para a população e a forma de se comportar no meio social e no meio do trânsito. A solução, então, é... Dentro dessa situação que nós vivemos em Lavras. A solução é tentar, o máximo, desafogar esse trânsito no centro da cidade e, quem sabe, em um futuro centro comercial aqui em Lavras, né? Não sei. É, é difícil a gente programar isso porque, na verdade, eu não tenho um conhecimento específico para a área. Mas o interessante é que quem vai fazer esse estudo ouça a população, né? Para pegar, sentir realmente a situação local, fazer um diagnóstico local e atender a demanda, né? Do problema que surgiu com o nosso crescimento.